Eu tô vendo, porque, cara Vocês tem que ver minha cara quando o cara chega Um monte, agora diminuiu Mas o tanto de gente que chegava na minha live DR, vai chegar a troca de jogadores, mano Guarda Guarda esse batistuta pra mim aí, mano Caralho, mano Porra Vocês acham mesmo que vai ter uma troca de jogador? Pode ter Mas online, mano Caralho, não vai, mano Tomara que eu esteja errado, tomara que tenha Mas online, não vai, mano Pra mim, é como eu falei no meu vídeo lá, cara Eu acho que a troca Vai ser por bilhete dourado Você vai trocar Ah, mas Eu pensava de uma forma diferente Aí eu vi os comentários do meu vídeo, acho que a galera do meu vídeo tá certa Pra mim seria Tipo, tu trocar três épicos Em 15 packs da semana Eu pensava que seria assim, mas depois que eu li Uns comentários no meu chat, eu acho que vai ser desse jeito Que a galera que comentou lá falou, mano Eu acho que vai ter um pack exclusivo Igual veio esse no lançamento do E-Football, Fabião De épico, de extinguir Sim, sim, sim Então, eu acho que vai ter um pack desse Exclusivo aí E você vai fazer a troca por bilhete dourado Nesse pack Entendeu? Eu, na minha cabeça, eu tinha que seria Esse bilhete dourado seria Cinco giros no pack da semana Dez giros e tal Mas eu acho que vai ser desse jeito que a galera falou, mano Agora, online, mano Tipo, eu trocar jogador com o Fábio Isso eu não acredito Meio Eu acho também, DR Que eles vão voltar A ter o pack pro GP Só que vai ter um alto E a porra toda vai repetir Tu acha que assim Mil jogadores Mil jogadores, por exemplo Não Pode ter até os cem Mas repetir, mano Repetir a porra toda Tá igual, tá lá Tem os três épicos da semana Vai lá, Gullit Quem é? Gullit, Ivan Basten, Raikard, né? Essa semana Os três lá E os dez Os dez Os outros lá que vêm especiais E a caralhada de jogador lá Vão vir e vai repetir Aí você, nesse, você vai trocar Eu acho que é nessa É Eu acho que é nessa Aí você troca por um bilhete dourado lá De acordo com a tua Com a força, né? Do cara, né? A merda, Fabião É se foi igual era na época do PES, mano Se tiver que ser três cartas idênticas Idênticas Por isso que eu tô falando Tu não vai trocar tipo carta aleatória, mano Eu acho que vai ser idêntica Caralho Já pensou E tu vê que na pesquisa tava lá Um bagulho que me pegou Na pesquisa tava lá De você querer jogar Com o mesmo time Em várias plataformas Eles podem também Juntar a porra toda Tipo assim Não ter o Com a plataforma Mas tipo assim Ó E aí tu tem um time no Xbox E tu tem um time no Playstation Vai juntar as porras das cartas todas aí Vai ficar com repetida Vai te trocar Isso aí Também acho Também pode Também pode Tem muita gente que tem mais de um Joga em mais de uma plataforma Tem várias E que usam a mesma Mesma conamide Né Então Isso aí Pode ser Mas então Mas eu também pensei também Eu escuto vocês falarem também Ou pode ser também Como é O que me pegou Que eu não me lembrei Foi o bagulho dos bilhetes Como o DR fala no vídeo Que pode ser também assim Sei lá Cinco cartas E um bilhete Que pode te lascar também Porque você vai pegar um bilhete Pra fazer um giro aleatório Mas você vai dar cinco cartas Um exemplo Você já vai se arrombar aí Porque lá na troca Também é o que o Fabião falou E o negócio de começar a voltar E vir a porra das boxes Você contratar Vem jogador repetido Que é outra merda Porque pode colocar Trezentos mil GP Sei lá Pra tu pegar Isso Ou cem mil Não se colocar cem mil Se você parar pra pensar De começo você vai fazer vários giros Porque você tá com bastante lá É Depois ó Depois você se lasca Pra farmar tudo de novo Tá ligado Isso aí é uma forma E os caras tá falando Porque ela tá dando muito É o que o Fabião falou É umas armadilhas Muito na cara Toma um monte de GP E o cara Mas pra que eu quero GP E não tá fazendo Tá ignorando Só que quando vim Pra você ter que diluir o GP E pra você juntar depois Tudo de novo Porque na época lá Do dez mil Ou duzentos e cinquenta moedas A conversa era a mesma O cara falava Ah pro GP Eu quero ver o gastar E era dez mil Ou duzentos e cinquenta moedas Né velho E era dez mil Ou duzentos e cinquenta moedas Foi em 2019 Que virou cem moedas Outra coisa também Que pouca gente tá reparando Que a gente já até falou Em cash No cash aqui Ela tá fazendo A gente se livrar Das cartas E ninguém tá percebendo Essa porra Também Tá fazendo E essa troca Vai ser pra isso também Pra geral Sim Vai dar uma Dispensada na parada Sim Verdade Carta que tu tem velhona Você vai falar Pô esses caras aqui Não serve de nada Toma Vai embora Vocês que entendem Vocês entendem dessa porra Mais do que eu Será que a Konami Tem algum controle assim Vamos lá Vamos supor Batistuta Ó A carta do Batistuta Lenda Cinquenta players Tem ela até hoje Será que a Konami tem esse Cara Deve ter Sabe por quê No PES 2013 A gente sabia No 12 e no 13 Quantos tinham cada jogador E tanto que ele aumentava Ou diminuía A gente sabia quantos caras tinham Aquela notícia que aparecia Fábio acabou de Não, mas assim Quando você entrava lá Tinha quantos caras tinham Não, sim Mesmo assim E também o informativo falava Fulano acabou de contratar Era como se o próprio mercado Tava anunciando Que aquela carta Ia valorizar Igual você falou E ficava mais caro Sim, valorizava o cara Valorizava o cara Ali que os caras faziam grana Na época da ML Era assim Que faziam os caras faziam grana Porque se ela tem Esse controle Ela deve ficar olhando assim Caralho, mano Minhas cartas lendo aqui Uma quantidade de play Ainda tem, mano Pô, tem o Raul lá Que deu no Eu também tenho Também tem Ele até hoje Também tem Ele até hoje Olha o Kahn Quem desdenhou na época Da lojinha Ninguém pegou Não, o Kahn É meu gol de titular, porra Não, mas fala assim Quem desdenhou Quem tirou no No bônus de veterano O que é que eu quero Com essa porra aí De filha Sensacional O Robson Aqui, ó Boa tarde Nesse evento Do gol de ouro Pessoal Por favor Ser rápido Pra iniciar o jogo Que eu vou fazer gol contra Caralho A colônia A colônia Nessa comunidade Que ela tem Fiquei entrar Com o time Já tem três O Robson Dutra Tá assim mesmo Caralho Vamos embora Vou fazer gol contra O cara Espera aqueles Dois minutos Pra entrar pra partida Porra Eu dou 15 segundos A partida Aí o cara Já era lá Com o brasãozão De primeira Caralho Fudeu Mal sabe Que o cara Tá entregando Isso daí Pra mim Cara Vê um comentário Desse Eu sei que Eu tô A minha falência Do jogo Essa porra Que ele comentou Ele tá falando sério Ele tá falando sério É por isso mesmo Coloca aí Quem jogar com o Robson Pelo amor de Deus Entrega logo Essa porra Não cara Isso aí Isso aí é o que eu falei Pô Quer jogar comigo também Aí eu queria Você jogava comigo também Espera Pelo amor de Deus Olha o Antônio Silva Olha o Antônio Silva Joguei contra ele agora Ele fez gol contra mesmo Caralho Tinha um cara ontem Na live da Pestubers Que perguntou Ou na live do Léo Foi numa live Que eu vi Perguntando Como era que fazer gol contra Na live do Léo Ontem Perguntou aí O Playz Brincou Não tu faz isso E o cara não sabia Fazer gol contra Olha o nível Que essa merda Tá chegando Você é louco Olha o nível Aí eu acho até engraçado Cadê uma galera Que sempre fica Ficaba reclamando Ficaba Eu não vou citar nada Não vale a pena Meu Deus Vai entender Galera que ficava falando Nossa Pra que você vai jogar um jogo Que você fica no menu Quando a galera falava Do FIFA Do IFC Pô Isso aí é o que galera Cara Eu peguei Esse jogo não tem menu Não Eu peguei Pô Léo E fui ver os casts antigos Falei Ah cara Deixou aparecendo aqui Os casts antigos Pra mim Deixa eu dar uma olhada Cara É impressionante Como As mesmas coisas Que a gente Hoje Reclama Fala Comenta E o chat Fala É a mesma coisa De dois Três Anos atrás Tem um cara Que comenta isso O cara falou Pessoal Daqui a dois anos Vocês vão reclamando Da mesma coisa E o pior Que ele usa esse comentário Em cima de um bagulho Há dois anos atrás Isso Ele falou Coisa engraçada Vocês estão reclamando A mesma coisa Ainda Você viu o que eu vi Que é o Léo Fala desse jeito Vocês me cobrem Quando for A versão 24 do jogo Como é que vai Tá evoluindo Não tem o que o Léo Fala desse jeito Não tem o que o Léo Não tem o que o Léo Não tem o que o Léo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho